Hoje eu acordei com saudades de você, Beijei aquela foto que você me ofertou, Sentei naquele banco da pracinha, Só porque foi lá que começou o nosso amor, Senti que os passarinhos todos me reconheceram, E eles entenderam toda a minha solidão, Ficaram tão tristonhos e até emudeceram, Aí então eu fiz esta canção, A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores, o mesmo jardim, Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim, Beijei aquela árvore tão linda onde eu, Com o meu canivete, um coração eu desenhei, Escrevi no coração, meu nome junto ao seu, Ser seu grande amor, então jurei, O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, Roubando uma rosa amarela pra você, Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, Crianças que não param de correr, A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores, o mesmo jardim, Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim, Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, Quando envergonhado de namoro eu lhe falei, Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu, Ao primeiro beijo que eu lhe dei, A gente vai crescendo, vai crescendo, E o tempo passa, E nunca esquece a felicidade que encontrou, E sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça, Foi lá que começou o nosso amor, A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores, o mesmo jardim, Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim, A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores, o mesmo jardim, Tudo é igual, mas estou triste, Porque não tenho você perto de mim, A mesma praça, o mesmo banco, As mesmas flores, o mesmo jardim, As mesmas flores, o mesmo jardim,